Como é que é o nome desse rio da rio da Passos? Olha o olho. Após 500 metros, vire à direita. A rio aqui, né? Ai, viu? Aqui tem buraco no rio. Aqui tem buraco, né? Fili a gerente. Fata de mim. Cê é tolha? Ah, não tá vermelho Olha o ônibus lá Vai acabar a memória Essa sua gravação Ah, tem problema A gente A gente passa pro computador É aquela igreja ali Que tu falou? Tá bom Após 500 metros Vire à direita A gente devia ter gravado Lá em cima do Pão de Açúcar Já tá estimando o buraco Já tá estimando o buraco Dando da rua, você? Eu errei Estou errado Tá, mas ele não é o dono da rua, né? Você percebeu que você estava errado Eu errei de novo Amar deus Recalculando a roda Recalculando a roda Filho à direita Em seguida, filha à direita Roda a salva Recalculando a roda É aqui que não é, amor É ali, ó, hotel Pode ir direto Vire à direita Olha até a gente Não chegou